Música Está aberto o edital para o projeto institucional Arte na Câmara. O Parlamento Municipal possui dois espaços para exposições. A sala Eduardo Trevisan e o espaço Novos Talentos. Podem participar artistas de pintura, desenho, escultura, cerâmica e fotografia de tema livre. Para mostrar os seus trabalhos nestes dois espaços durante o ano de 2024. Mais informações você pode ter no site do Parlamento Municipal, o camera-sm.rs.gov.br, na aba de projetos institucionais e lá tem o banner do Arte na Câmara, com todas as informações, a ficha de inscrição e também o edital do projeto. Participe! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti